FALTA DINHEIRO Eu não tenho dinheiro pra nada Sou trabalhador, trabalho demais O pagamento atrasa, já me sinto incapaz Meu último salário foi menos de mil Se eu reclamar, eu vou pra ponte que caiu Falta dinheiro pra pagar a luz Falta dinheiro pra pagar a água Não tem dinheiro pra comprar o gás Eu não tenho dinheiro pra nada Falta dinheiro pra pagar a luz Falta dinheiro pra pagar a água Não tem dinheiro pra comprar o gás Eu não tenho dinheiro pra nada Sou trabalhador, trabalho demais O pagamento atrasa, já me sinto incapaz Meu último salário foi menos de mil Se eu reclamar, eu vou pra ponte que caiu Eu não tenho dinheiro pra pagar a água Eu não tenho dinheiro pra pagar a água Eu não tenho dinheiro pra pagar a água A CIDADE NO BRASIL